Aí pessoal, pra encerrar a noite mais um vídeo pro canal aí Aventador LP700 Só que essa aqui tá com kit de 50 anos Que tecnicamente teria 720 cavalos Porém, tem só E entre aspas 700 cavalos Mas quem é? É muito forte E tá com kit E aí vai só um videozinho curto Que é raro de ver esse carro Primeira vez que eu tô vendo E aí